Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais e cair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais e cair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?